Neste vídeo vamos mostrar como é que podes usar as ferramentas de formatação do Google Docs Tenho um texto já preparado, vou tocar no botão editar para aceder ao modo edição e agora vou só dar aqui um parágrafo e criar um pequeno título para este texto Se olhares para o topo do documento repararás que tens um conjunto de opções Vou selecionar aqui alguns parágrafos deste documento E como é que eu faço isso? Toco, mantenho o dedo pressionado e surgem dois manipuladores que eu posso arrastar para selecionar um ou mais parágrafos Também posso, se quiser, selecionar tudo o documento Se quiser alterar o tipo de letra, repare que no canto temos aqui um número Está neste momento corpo 11 Se eu tocar nessa opção, posso alterar o tamanho da letra para outros corpos de letra Vou manter um corpo legível porque se não fica grande demais Se precisar de colocar alguma frase ou palavra a negrito Depois de selecionar, toco na opção B E fica a negrito E fica a negrito em inglês bold E aí está a arabê Se precisar de colocar alguma frase ou palavra em itálico Toco no I E as frases ou parágrafos ficam em itálico Se precisar de sublinhar palavras ou frases Toco no botão U Underline Se quiser rasurar palavras ou frases Tenho aqui este glifo Este S com uma linha E fico com o texto que eu tivesse acionado rasurado Posso não querer isso, claro Por defeito Ou seja Como norma A cor da letra é sempre o preto Mas se quiser alterar a cor da letra Toco neste ícone que é um A E posso alterar a cor do texto para paletas pré-definidas E reparem que cada cor principal pode ser selecionada um tom secundário Vou manter aqui o preto Para manter o contraste do texto Se quiser sublinhar com cores frases ou parágrafos Posso tocar aqui neste botão que é um pincel E escolher uma cor de realce Ele vai realçar tudo o que eu estiver selecionado Posso também trabalhar o alinhamento do parágrafo Tocando no botão alinhamento Tenho quatro opções A esquerda Ao centro A direita E finalmente o justificado Se tiver tópicos Por exemplo frases paradas com tópicos de um texto Posso tocar na opção botões Ele vai gerar para cada parágrafo Uma marca Se pretender criar tópicos com numeração Selecione o texto que eu quero numerar E toque no botão numeração E reparem que a cada parágrafo foi atribuído um número Se quiser alterar a indentação Ou seja a distância A que o limite do parágrafo está nos limites da folha Posso aumentar aqui a indentação E reparem que o texto fica arrumado de forma diferente Em relação ao resto do texto E neste botão posso diminuir Se quiser mais opções de parágrafo Reparem que entre estas setinhas Que é o undo e o redo e este mais Tenho aqui um iconzinho Que me permite trabalhar os textos e parágrafos Reparem que temos aqui todas as opções O negrito, o itálico, o sublinhado, o rasurado Temos também duas opções Que são importantes quando queremos fazer Cartéis especiais Que é o superior e o inferior à linha Isto permite fazer por exemplo textos para matemática Como x ao quadrado etc Aqui também posso alterar o estilo Já lá vamos Porque se comparar a foto não funciona Posso também alterar aqui o tipo de letra Ou seja qual é o aspecto visual do meu texto E tenho várias a escolha neste proceder de texto E reparem que temos aqui também as opções Tamanho, cor do texto, cor de realce E finalmente se não gostarmos do que estamos a fazer Ou se estamos a trabalhar com textos que são colados de outros documentos Estão um bocado confusos Podemos sempre optar por limpar a formatação E regressa ao estado original do Google Docs Na opção parágrafos Como já repararam As opções de alinhamento As opções de indentação As opções de marcas e numeração Que aqui podemos sempre configurar com mais hipóteses para lindas simples E finalmente podemos também trabalhar o espaçamento entre linhas Ou seja qual é que é o espaço que vai mediar entre cada linha e cada parágrafo Normalmente usamos espaçamentos de 1.15 ou 1.5 Se eu quero fazer um título ou destacar subtítulos Eu não preciso fazer isto Há quem faça assim Selecione o texto Altere por exemplo o tamanho da letra para um tamanho bem maior E coloque em negrito para destacar Isto funciona mas temos uma forma mais correta de fazer isto Qual é que é? Deixem-me só fazer aqui undo Aqui nas opções de formatação mais completas Neste ícone com o aspecto de A Vou tocar e reparem que a primeira opção chama-se estilo O que é o estilo? O estilo é uma forma de automaticamente Atribuir propriedades ao nosso texto Neste momento está como texto normal Ou seja está como parágrafo Se eu tocar Reparem que tenho vários tipos de opções Tenho vários tipos de título Título, Subtítulo, Título 1, Título 2 E cada um destes vai fazer duas coisas Ao selecionar Vou imediatamente transformar a palavra ou frase num título Vou agora fazer o mesmo também a este E transformar este em subtítulo E ao fazer isto Não só estou a de forma correta Distinguir entre título, subtítulo e o corpo do texto Como também estou a criar automaticamente um índice Para o meu documento Para o meu documento Título, Título 2 E aí E aí